Música Música É só um sombrio, cada dia de vez que eu vou E você vai ser uma vida, é só uma vida É só uma vida, eu não quero ouvir o seu pai Eu vou ouvir o seu pai, eu vou ouvir o seu pai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.